Música Assim você me mata Vai, se eu te pego Vai, vai Cinco braços É dancinha, é dancinha Mais dancinha Salve no mundo Na água vai Vocês vão passar a bola no outro A galera começou a dançar E passou a menina Mais linda Foi morante E você me mata E aí, vai Tota, tota Mas se você me mata Vai, se eu te pego Vai, vai Se eu te pego Delícia, delícia Mas se você me mata Vai, se eu te pego Vai, vai Se eu te pego Tiago Só que, ó Pra ficar bonito O tempo vem Nossa Nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Felícia Felícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Vai, se eu te pego Vai, se eu te pego Ai, se eu te pego Céu E ta sofr Rey Ai, meu Deus E aí